Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite. Eu sou o Char-Shock e o vídeo de hoje é o squad de Youtubers mais mito do Brasil, com o Flakes Power, o Muopê e o Rafa. Se você gostar, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Tem cara na casa, cuidado. Char-Shock, tem cara na casa, tá? Beleza. Eu tô no meio aqui da casa, mas sem arma. Eu tô munido e poderoso. Rafa, você que tá aqui comigo? Tem uma pistola, assim. Mas de boa, eu tô bem, eu tô bemzinho aqui. O cara tá em cima da casa, véi. Mentira. Nossa, tá uma armadilha aqui, véi. Eu não coloquei. Eu não tenho que ter uma pistola, véi. Tava? Boa. Mano, eu tô só com um revólver, mano. E aí, meu parceiro, onde são teus amigos? Me conta aqui. Onde é teus parça? Char-Shock, pega aqui, ó. Tô indo na casa da frente aqui. Opa, eu peguei as balas. Gente, desceu, desceu, desceu. Valeu. Tem... Posso pegar essas duas aqui? Pode pegar, pode pegar. Deleza, relaxa. Já vamos dar o Murilo lá? Melhor. Por quê? Porque... Ah, respeita, pô. Embaixo tem, tá? Murilo, aqui embaixo. Não, quando ele fala que é pra valer, é pra valer. Vamos ver. Aqui, ó. Aí embaixo, ele entrou na casa, eu acho. Tem um atrás. Tem um atrás da casa. Aí, ali. Ah, deixa... Primeiro 70. Deixa um pra mim, deixa um pra mim. Nossa, cara aqui, cara aqui. Meu Deus, meu Deus. Vai fora, Flakes. Meu Deus, Flakes. Cadê? Não foi minha culpa, ô, Rafael. Eu tô na frente. Tem mais, tem mais, tem mais. O que tá na minha frente? É eu que tá saindo de lá. Não, eu tentei matar o cara. Ele começou a pular na minha frente. Ó, cuidado com a trap aqui, hein, mano. Tem uma trap aí no teto, hein. Em cima de vocês. Tem que se destruir, então. Peraí. Será que você tá bem nas balas aí tudo? Não. Essa casa aí tem. Essa casa tem aqui. Cadê, 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 cadê? Tem gente aqui? Opa. Ó, chupa-chupa nele. Eu tenho uma bala. O cara que eu tô chegando. O cara que eu tô chegando. Wait, wait. Ai, caramba. Murilo, Murilo. Não, não. O cara, ele tomou uma coisa dessa, mano. Ele não morre, véi. Ele não caiu de primeira, né? Não. Coloca aqui, Rafa. Se você quiser fazer o seguinte vídeo, né? Vou. Preciso de bala de 12. Ixi, eu tô lá na miséria aqui. Ó, tem mais um vindo ali. Tem mais uma cidade. Tem mais um. Ó, tá jogando chupa-chupa, hein. Cuidado. Eu tô me curando, Pedro. Lazaro hoje, hein. Mais um? Que que tem tanta gente nessa cidade? Deixa eu pegar. Vou usar o... Droga o kit. Droga o kit. Tó. Peraí. Cadê? Beleza. Nossa, eu dropei a minha 12 sem querer. Eu devolvi, eu devolvi. Pega ali. Quem que tava dando esses petelecos na gente? Foi ali do... Ó, aonde? Aonde? Não sei também. Deve ser dentro de alguma dessas lojas aqui, ó. Achei em cima. Aqui, ó. É, batata, batata. Batabita. Beleza, fechou. Mano, se essa não for vitória, velho. Confira... Olha a Scar lá, hein, de ouro. Calma, se eu... Ô, alguém viu uma Scar de ouro que eu perdi aí em cima? Era aqui... Não, ô, louco, velho. Essa nem eu entendi, hein. Flexpaw com poder. Caramba. Comendo player. Matei. Ô, louco. Aqui na frente. Tô vendo. Matei. Não, matei, pô. Eu derrubei. Eu sei, entendi. Não, achei engraçado você falar. Tô vendo, matei. Não, eu imaginei que não ia acertar ele. Ah, ali. Lá da casinha, né? Tá, escudinho aqui, ó. Escudinho aqui. Peraí. Tchau, tchau. Cadê, cadê, cadê? Bem morto, hein, Flex. Valeu. Beleza. É só... Ô, mopê! Fazendo a jogada do ninjinha. Caralho. O cara é tão brabo. Acertei ele, tequei. Caça... Começou a temporada de caça-bruxa. Pega o garoto. Você pode fugir, mas você não pode... Eu vou jogar sério, cara. Ixi. Não fala, meu parceiro. Aí ninguém brinca com o menino, meu de louco. Aí não tem brinca. Aí já tá me trollando também. Mas... Olha, eu só preciso de balas de 12. Não, não, não. Isso aqui eu vou... Ah. Eu tô zerado. Zerado, zero. Eu tô de... Expectate no jogo. Sai daqui, velho. Sai da minha... Sai da minha... Sai da minha... Sai da minha... Dropa a bala de 12 aí, vai. Caramba, tô pedindo pra solta e põe o Flexstar. Só roubando. Você pode fugir ou não, você não pode. Eu vou jogar. Aí é desumidi. Cara... Não tem nada, não ouvi nada, poxa. Não, Flex nunca ouvi. Pedir luz pra ele é não. Não, tinha 20 balas de 12. Eu Rafa queria a bala de 12. Tinha zero. Tinha não adianta nada. Avisa que tava com zero. Já avisei faz muito tempo. Até 20, até 10. Bora pra cá, 0. Eu vi bala de Sniper aqui atrás, mano. Sei lá, velho. Louco. Vambora. Na cratera deve ter gente. Só confiar na call. Vamos aí, vamos aí. Tem ninguém, mano. Fuleiro, fuleiro. Mint, tá? Ali, tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Muito perto. 50. 50. Acertou? Quem é ele? Tomei bala daqui das costas. Nossa, um cara morreu. Pra mim. Tep? Eu acho que a gente não finalizou o cara. Tinha um cara ali. Eu achei um cara, hein, mano. Lá atrás. Não sei onde o cara... Ah, achei. Deixa o Free Fire. É muito fácil. É, mano, o Free Fire é legal, velho. Nossa, esse aqui era amor. Não vai tentar trazer não, tá? Não hoje e não amanhã. Mas por enquanto o foco vai ser forte mais. Ó, tem cara ali, mano, no... Subindo na montanha. Eu tô... Tem uma arma. Embaixo tem também. Embaixo tem também. Ô, caramba. Cara, me deu bala, velho. Não morro. Não morro. É um squad de cedo, será? Acho que sim. Eu vou vindo pela direita, tenta pegar os caras costas. Mano, a minha situação de material tá bem crítica, gente. Tá bem crítica. Ah, vou vindo pelas costas, pessoal. Tá pobreza só também. Tô com o C aqui. Não, eu tô na miséria de material. Na miséria. Calma aí. Sobe direito. Flex Power. Vamos lá. Vamos torcer pra ninguém me derrubar. Muito meado, muito meado, John Wick aí. Trolei. Muito, muito, muito meado. O herói que chegou. Derrubei o John Wick. Matei um aqui. Calma aí. Caiu direto esse aqui. Cadê os amigos dele? Caramba, velho. Não dói, derrubei o M4. Ah, não. É, mano. Não peguei o M4, não. Não peguei nada. Você quer minishield? Não, eu tô comendo. Como é possível? Cadê? 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 Peguei o que tá de bazuca. Ai. Calma aí, calma aí. Ai, caramba. Ai, sério que o cara... Mano, o cara tá com vocês e ele para pra me dar uma bazookada lá, não sei aonde, velho. Ó, tem cara... Tem cara a costa, da onde a gente subiu, velho. Tão bazookando a gente, velho, pra ele ser claro. Ai, 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 tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara que precisar a água, isso te ajuda. Tô morto. Caramba, velho. Matei dois aqui. Marei todo mundo. Nossa senhora. Calma aí. Mano, de palhaço. Eu matei nego até não poder mais. Não, esse cara da bazooka tava enchendo muito o saco, porque ninguém sabia onde ele tava. Ô, é... Era você, Flix, que tinha medkit? Alguém tem escudinho? Eu tenho. Eu tenho. Cadê, Rafa? Eu tenho medkit aqui, ó. Troca aí. Opa. Brilhante por brilhante. Ô, é negócio, hein. Calma aí, tô chegando com os medkit. Não, eu tô indo aí. Ó, a construção ousada. Não, eu usei já, velho. Ah, pegou? Beleza, fechou. Ficou de bala. Ó o boa pera, ousadíssimo ali, velho. Eu tô doido pra quebrar aqui no Murilo cair? Pra ele ter que ser trouxa. Pra parar de graça. Lá nas minas, ó. Lá nas minas. Tem ped, Murilo? Alguém tem ped sobrando? Não. Eu acertei muito o tiro, mano. Matei um só. Olha aquela base horrível ali, velho. No 210. Puta, negócio feio do caralho. No 210, velho. No meio da... Tá, eu tô avançando. Não sei vocês, mas o Flexport não aguenta ficar parado. Vamo. Eu sou um cara rushador. Aqui, eu tô com o meu carruxo. Olha pra cima, velho. Ah, não. Ah, não. Eu vou quebrar, eu vou quebrar. Eu vou quebrar, eu vou quebrar. Quem vai quebrar sou eu. Mais um mesmo. Mais um mesmo. Eu parei já de ser palhaço. Tomou dano, parei já de ser trouxa, mano. Fica de gracinha aí, ó. Fica de gracinha. Tá achando que isso aqui é brincadeira, Murilo? Tá achando que isso aqui é brincadeira? Aí sim. Olha, aí em cima lá o N.O. N.O. Não tô vendo. Nem eu. Mentiroso, velho. Aumenta o volume do Flexport. Não dá. Eu acho que tá muito alto já, parça. Tá louco? Eu peguei um pad, tá? Tô aqui no fogo na Babilônia aqui porque me derrubaram ali. Na fogueirinha aqui. Eu tenho 3 Magic Kit, Murilo. Se precisar, só dá um berro, tá? Não, não precisa não. Vem pra cá. Tem dois fortes aqui comigo, velho. Mano, você tá indo pro lado meio que oposto, né? Não, será? Tá, mano, adianta eu ficar sozinho aí, pô. Vai morrer. Tá muito longe. Bora lá, bora lá, ajuda ele. Eu tô indo. Mas a save tá fechando já. A save tá fechando, tá aqui? É verdade. Nossa, o opera tá... Meu mole é doido, mano. É. Pelo amor de Deus. Quase deitei um, velho. Vai, vai. Tá caído ali. Aí mesmo. Atira, atira aí. Matei. Aí, boa. Eu só abri o buraco ali. Nossa, eu dei o dano nele, velho. Morreu o brother. Tá aí, bora meter o pé, galera. Boa. Fechou, boa. Respeita na minha história, parça. Tá, mete o pé, gente. Pelo amor de Deus. Certeza que ela, mano. Ali, ó. Já pulou um lá, já. Ninguém tem jump? Eu tenho. Opa, opa. Tem que ter o seu modo de uma pê. Tem que ter o seu modo de uma pê. Na verdade, não sei, não sei. Pega aqui, ó. Será que eu uso? Eu fico com essa responsabilidade? Ai. Ó, cuidado, hein. Tem que ser na Trap, ultima, hein. Tem que ser na Trap, ultima. Tá, beleza. Tá osso daqui. Eles tão lá em cima mesmo? Tão, tão lá em cima mesmo. É que não vai chegar nem fudendo aqui. Ah, tem do lado, tem do lado. Tem, velho, ó. Ô, gente, melhor parar de... Vamos ficar juntos, porque isso vai ser meio complicado, ó. Ai, eu errei. Rubei um, rubei um. 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 Ali na rampa. Quebrei. Ô, mó balada aqui, mano. Tô lançando. Ah, derrubei e morri pro outro. Não, não. Não, tá o resto aqui, mano. Tá bem morto os caras, né? Não, o decapacete nem deu tiro. Ai, meu pai. O cara tá sem nenhuma vida, velho. Acabou? Sim, derrupo lá já. É a da balada aí, Masha. Ah, meu, que cagaço, velho. Valeu, Rafa. Não, eu comecei a me perguntar, de onde tá vindo essa música? Ué. Toma de 25, flexionado, mano. Ah, dá nada. Dá nada. Eu tenho... Dois pessoas vivas. Tá lá em cima. O morro é cheio derrubado. Eu quero já... Os caras tão lá em cima do morro, lá. Quer roxar nele? Então, bora lá. Vão. Eu tenho. É, eu confere que isso é meio complicado subir, porque tá... Ah, eu tenho outro bem de recurso. É, subi... Só destraia os caras, velho. Destraia eles que eu tô subindo. Daquele jeito. Pera aí. Eu ouvi barulho de... Uh, trolei. Eu trolei, eu trolei. Eu tava subindo, eu ia usar um jump, o cara derrubou antes de eu usar. Tá bom, relaxa. Mata eles aí. Tô em passo. Ah, tô aqui perto. Ah, nossa. Você é muito parça, velho. Puta merda. Eu tô perto, velho. Eu trolando. Só que eu largamos o flex, velho. Constrói, constrói. Constrói, mano. Tá bugado, tá bugado. Não constrói. Fudeu, velho. Vamos ali. Vai, vai. Eu vou usar o jump aqui. Tá te rushando, Frey. Tá te rushando. Eu não tava construindo, mano. Bora subir lá. Mataram, velho. É que eu tô usando aqui. Ah, eu trolei essa porra de novo. Eu não tava construindo parede. Não foi aquelas coisas, né? Não, boneca. Eu tava bugado. Eu tava tentando fazer parede, mas não ia. Vai lá, gente. Termina isso, pelo amor de Deus, velho. Aí, o cara. Eu tô todo subido, velho. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Mano, eu precisava curar, velho. Eu tô com 30. Não vai, cura, cura. Peraí, o Rafa, ele tá. Curando. Deixa, Rafa. Deixa, Rafa. Pô, de que foi? Eu nem olhei pra cima, mano. Nossa. Peraí, deixa eu subir. O cara deu um high ground. O cara deu um high ground. O cara deu uma, mano. Cuidado, isso é um high ground, velho. Sim, muito. Tem muita madeira. Puta merda, eles... Vai ser difícil, vai ser difícil salvar o Rafa. Vai, vai, vai. Só salva. Boa, vai dar certo, vai dar certo. Olha pra cima, Rafa. Tô lendo. Vê quando vai abrir. Avisa ele. Ai, que dor. Ai, que dor. Ah, eu te larguei porque eu fiquei com medo de ser. Não, tá certo, tá certo. Não, relaxa. Pega, mano. Vocês viram que a parede não tava saindo? Vai, vai, vai. Eu vou jogar bandagem aqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Bandagem tem. Nossa, o que a gente faz? Eu vou enrolar, peraí. Só se cura, mano. Os caras, os caras são muito caras. Vou enrolar, vou enrolar. Calma aí. Só construir pra todo lado. Calma aí nos maus. Mano, fechou nos caras lá em cima. Nossa, você tá fechando nos caras, velho. É muito azar, velho. Eu não tenho mais material, velho. Tem que pegar um peteleco no cara de sniper. Ah. Um peteleco, eu sei falar aqui. São dois. Ele viu. São dois, são dois, são dois. Toma, desgraça. Boa, boa. Rafa, ruxa. Ruxa, ruxa, ruxa. Vai, 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 vai. É agora, tem que ser agora. Tem que ser agora. Se eu for agora... Banda, ele tá me atirando ainda. Não, o Rafael tá ruxando, o Rafael tá ruxando. Ai, acabou, acabou a material, velho. É, pô. Acabou o material. Tô fudido, velho. Vou ter que dar outra, vou ter que dar outra, velho. Eu não consigo subir, eu não tenho mais material. Vai, Rafael. Boa. Eu roubei um. Agora é bom isso. Eu tô com seis de HP, velho. Puta, e sem material. Tô totalmente escondido. Tá embaixo, Rafa, né? Esse negócio de madeira. Vai, Rafa, faz... Não tá? Faz valer a subida. Ah, onde que os caras tão enfiados? Consegui subir, velho. Só pode estar nessa casinha, velho. Só pode estar aí. Eu tô tentando subir aí, velho. Tá sem recurso, Shashok? Sem nenhum. Nenhum, nenhum. Pô, onde os caras tão enfiados, velho? Embaixo, embaixo, Shashok. Tá embaixo, Shashok. Cadê? Aí, eu tô vindo pra caramba. Nervoso, velho. Aí, nessa construção, Rafa. Boa. Mais um. Aí, embaixo. Na esquerda. Cadê? Preciso do material. Aqui, 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 ó. Ô, Rafa. Tá com o Rafa. Eu roubei, tem outro. Tá aqui, 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 ó. Eu tô indo atrás, porque não tem o material, velho. Eu não tenho nenhuma. Eu não consigo fazer nenhuma parede, hein? Lembrando. Nenhuma. Vai, Rafa, caralho. Boa, mano. Tá na hora, já, velho. É, sim. Mais que na hora, mano. Tô, velho. O Rafa tinha matado só um. Meu Deus. O Rafa matou um. Eu tinha matado dois. Não, a gente pegou de kills, boa. Boa. Ah, tá. Eu roubei outro, mas não tinha ainda. Eu acertei muito o tiro, mas eu não pegava kills, mano. Aí sim, claro. Tchau, tchau.